Olá amiguinhos, estamos aqui de volta, não é Natan? É! Então, hoje nós vamos fazer duas brincadeiras pra vocês. A brincadeira do sim ou não e a brincadeira do afunda ou não? O não afunda. Isso! Mas primeiramente nós vamos pedir a vocês para se inscrever e deixar o seu... Like! Isso, isso, isso! Eu vou deixar o seu like muito! Muito like para você, né Natan? Então, vamos começar, tá bom? A brincadeira vai ser assim. A primeira nós vamos fazer a do sim ou não. Eu vou pegar o itemzinho que está dentro dessa caixa e não vou deixar o Natan ver. Aí eu vou perguntar a ele sim ou não. Se ele disser sim, é dele. Se ele disser não, fica pra mim, entendeu? Mas eu não vou deixar ele ver, porque senão já viu, né? Vai ficar moleza pra ele, não é Natan? É! Então vamos começar? Vamos! Então, a primeira coisa que eu vou pegar, ó, tem bastante coisa nessa caixa. Olha o que que é, amiguinhos. Ó, ele não está vendo, tá bom? E eu vou perguntar a ele sim ou não, Natan? Sim! Sim! É seu! Ganhou um canudinho! Gostou do canudinho? Gostou? Então esse é seu. Se você disser não, vai ser pra mamãe. Tá bom? Então eu vou pegar outra coisa aqui agora. Aqui, deixa eu escolher. Deixa eu ver o que que eu vou pegar. Vou pegar isso aqui, olha, amiguinhos. Tá vendo o que que é isso? Então, Natan, sim ou não? Sim! Sim! Sim mesmo? Então fale sim com a mão. Sim! Sim! Olha o que que você ganhou! Olha, o que que é isso? É... O que que é isso que você ganhou? Um chuchu? Um chuchu? Chuchu! Você gosta de chuchu? Não, eu também. Gente, o Natan é bom de burra. Ele come de tudo praticamente. Mas não é pra comer assim, não. Não é cru que come, não. É só depois que a mamãe tá vendo a panela. Tá bom? Gostou do chuchu? Isso! Bota aí do lado. Vamos pra mais um item? Sim! Então tá! Deixa eu ver o que que eu vou escolher aqui, amiguinhos. Olha o que que tem aqui. Vamos ver o que que eu vou pegar. Vamos ver. Olha, amiguinhos. O que que eu vou perguntar a ele? Natan? Sim ou não? Sim! Sim, você pode falar não também, né? Só sim, 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 não. Sim ou não? Sim! Sim! Adivinha o que que você ganhou? Adivinha? Uma coisa muito legal. É, adivinha? Não sabe, né? O que que é, né? Tá escondido aqui, não dá pra saber, né? Olha o que que você ganhou! Tchan, 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 tchan! Uma escova de dente! Pra você escovar o dente. Não tem que escovar o dente? Pra ficar o que que tem que escovar o dente? Pra andar o que no dente? Amiga, bichinho, né? Viu, colar o dente? Dá pra ficar linda, dá pra ficar linda, dá pra ficar lindinho. O dente fica queijo, feio. Não é? Gostou do seu presente? Gostou mesmo? Então, vou mostrar mais um? Sim! Tá bom! Vamos, voltamos pra casinha! Deixa eu ver o que que eu vou escolher agora. Agora. O que ele disser não, amiguinho, vai ser pra mim. Natan de Jesus, sim ou não? Sim! Sim? Você só vai falar sim, não vai deixar nada pra mim, não? Sim? Adivinha o que que você ganhou? Hã? Não sabe. Olha o que que você ganhou hoje. Aqui eu. Não, agora não, agora não. Vai sujar isso. Espera, porque tá mole. Agora não, tá bom? Depois, bota aqui do ladinho. Agora vamos pra mais uma surpresinha. Pra mais uma surpresinha. Natan de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Opa! Você ganhou uma? O que que é isso? Uma maçã do amor. Não é pra comer agora, depois. Tá bom? Vamos pra mais um? Vamos pra mais um? Tá bom. Natan de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim? Ah, poxa, você só quer falar sim? Aqui. Só ele fala sim. Pelo jeito eu não vou ganhar nada, né? Ganhou uma banana. Você gosta de banana? Sim? Não, é pra comer com cara. Vai estragar a boca. Vai ficar com a boquinha ruim. Tá bom? Vamos pra mais um. Tá acabando. Tá bom? Tá bom? Olha, gente, o que que eu vou dizer pra ele sim ou não? Sim ou não? Fala. Fala alto. Não. Não? Olha o que que ficou pra mim. Olha o que você perdeu. O miolo gemê. Agora não pode mais. Você é espertinho, né? O miolo ficou pra mim. Uhul! Até que enfim, ganhei uma coisa, amiguinhos. Porque o Natan... Eu ganhei frutas de óleo. Isso. Um chuchu. Um chuchu. Um chuchu. Um chuchu. Um chuchu. Um chuchu. Mais o que? Um chuchu. Já ganhou um monte de coisa. Um chuchu. Isso. Já tá com a mesa cheia. E eu só ganhei até agora um miojo. Olha o que que eu ganhei. Isso. Vamos de novo. Mais um. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Natan de Jesus. Sim ou não? Sim. Olha o que que você ganhou. Só depois que acaba a brincadeira. Não é pra comer agora, né, amiguinho? É. Vai esperar. Acabou? Tá acabando. Só falta mais um agora, amiguinhos. Natan de Jesus. Sim ou não? Sim. Sim? Adivinha o que ele ganhou, amiguinhos. Olha que legal. Isso aqui. Olha. Olha o que que você ganhou, Natan. Um kit pin. Pintura. Pincel. Tinta. E as paquinhas. Pra poder pintar. Toma que é todo seu. E aí? Gostou da brincadeira? Gostou da brincadeira? Depois. Só vai pintar depois. Diga isso pros seus amiguinhos que você gostou. Se você gostou muito. Se você gostou pouco. Fala. Gostou. Gostou um pouquinho? Não gostou muito, não? Poxa, amiguinhos. Ele não gostou da brincadeira? Gostou só um pouquinho? Então fala pra eles fazerem essa brincadeira também. Com o papai, com a mamãe, com os primos, com o irmão. Fala. Faz a brincadeira, amiguinhos. Vocês vão gostar. Faz com a mãozinha. Vai gostar muito. Agora nós vamos fazer a brincadeira do... Afunda ou não? Não afunda. Isso. Já, já nós voltamos. Tchau. 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 A brincadeira agora do afunda ou não afunda. Então, a brincadeira do afunda ou não afunda vai ser assim. Vou colocar o itemzinho nesse bolzinho aqui. Foi o único transparente que a gente tinha, né, Natan? Eu vou botar? A mamãe vai botar, tá? E eu vou perguntar ao Natan se afunda ou não afunda e ele vai me dizer se afunda ou não afunda. Se ele acertar, tranquilo. Se ele errar, ele vai ter que pagar um miquinho. Não é, Natan? A mamãe vai dar muito beijinho. Então, vamos lá, Natan. Deixa eu ver o que eu vou botar aqui primeiro. E eu vou perguntar se afunda ou não afunda. Ó, eu vou colocar esse robozinho aqui. Tá vendo? Do Natan, o brinquedinho dele. E o Natan vai me dizer. Afunda ou não afunda, Natan? O que você acha? Que vai afundar ou ele não vai afundar? O que você acha? Eu acho que vai afundar. Você acha que vai afundar? Então, vamos lá. Vou colocar, ó. Vamos ver se ele vai afundar. Vou contar até três e vou soltar. Um, dois, três. Não afundou. Não afundou. Não afundou, não. Ele tá boiando. Ele não afundou. Ele tá boiando. Despertinho, né? Ele quer que afunda de qualquer jeito. Então, amiguinhos, olha. Não afundou. Ele está boiando, tá? Eu vou tirar. Ih, bebeu bastante água. Ele, ó. Tá cheio d'água. Agora vamos colocar outro? Sim. Ele não afundou. Ó, eu vou colocar agora esse ovo. Ele não tá cozido, ele tá cru. Natan, o ovo vai afundar ou vai boiar? Afunda ou não afunda? Afunda. Vai afundar? Nós vamos ver. Vou colocar aqui. É, acertou. Afundou. Olha que legal, ele afundou. Calma, filho. Olha, ele afundou. Ele está lá no fundo. Deixa eu botar pra cá pra ficar melhor. Pra ver, ó. Tá vendo? Parece uma podinha. Ele afundou. Então, Natan acertou. Uhul. Acertou. Agora eu vou botar isso aqui, ó. É um brinquedinho dele. É o meu favorito. É o teu favorito? Fala pros seus amiguinhos, então. É o meu favorito. É? Então vamos botar. Natan, afunda ou não afunda? Afunda. Vai afundar? Então vamos botar pra ver. Não afundou. Não afundou. Ele está boiando. Tira a mão, filho. Vai molhar. Ah, mas ele está boiando. Errou. Um a zero, hein, Natan? Não, bota aqui. Agora eu vou botar... Deixa eu ver. Tem uma... Ah, que legal. Eu vou colocar esse pimentão. Tá vendo? Natan, afunda ou não afunda o pimentão? Afunda. Não afundou. Não afundou. Não afundou. O pimentão está boiando. Não conhece, filho. Calma. Ele está boiando, olha. Tira. Ele está boiando, olha. Não afundou. Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero, Natan, Jesus. Olha, não afundou, galera. Ele foi eu. Agora eu vou colocar esse spinner aqui, olha. É, que ótimo. Natan, o spinner afunda ou não afunda? Afunda. Não vai afundar? Vamos ver. Vou soltar. Afundou. Afundou na hora. Uhul. Olha lá, amiguinhos. Lá no fundo, ó. Afundou. Vou pegar agora. E vou tirar outro. Faça, amiguinhos, essa brincadeira. Não é muito legal, Natan? É. Você está gostando? Qual você está gostando mais? Essa ou da outra? Hã? Da outra. Da outra? Ah, então tá bom. Vamos pegar mais uma coisa aqui. Deixa eu ver. Ah, Dory. Esse aqui é o bonequinho, o gatinho dele que ele ama, né, Natan? É a Dory o nome dela. A Dory afunda ou não afunda? Afunda. Vai afundar? Vai. Vamos ver se a Dory vai afundar. Vou soltar. Vou contar até três. Um. Dois. Três. Afundou. Afundou. Tadinha da Dory. Olha aqui que ela estava no fundo, viu, Natan? A Dory afundou, olha. Está tomando um boizinho. Deixa eu tirar ela. Tirei a Dory. Tadinha da Dory. Oi, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Vai deixando muito like. Uhul. Oi, amiguinhos. Vamos pegar outra coisa agora. Deixa eu ver. Agora. Vamos colocar essa colher? Vamos. Então, a colherzinha. Ela vai afundar ou não? Sim ou não? Afunda ou não afunda? Afunda. Hã? Afunda. Vai afundar? Vamos. Vamos contar até três? Vamos. Um, dois, três e... Já. E? Já. Já afundou. Olha. Está lá no fundo. Gente, que legal. Já pode pôr lá no fundo. Olha. Está lá no fundo. Deixa eu tirar. A Dory também pôr lá no fundo. Vai pedir nos amiguinhos para deixar muito like para você? Amiguinhos, deixa eu muito like. Muito like. Muito, muito, muito like. Vem com o Natan se divertir. Uhul. Agora, nós vamos botar esse cortador. Vai ser o quê? Vamos lá? Vamos. Afunda ou não afunda, Natan? Esse cortador. Afunda. Vai afundar? Você acha que vai afundar? Então, tá. Vou soltar ele. Posso? Posso. Vou soltar. Um, dois, três e... Já. Afundou. Não. Calma aí. Vamos ver. Ih, esse está indeciso. Afundou. Eu acho que afundou, né? Um ponto para você, Natan. Ele afundou sim, ó. Não pode botar manar água, senão vai manar tudo. Mas ele afundou sim. Mais um ponto para o Natan e de Jesus. Uhul. Vamos mais uma. Já está acabando. Já está. Ah, que legal. Olha só. Vou colocar isso desodorante, né? Não, desodorante. Fala. Desodorante. Isso. Muito bem. O que você acha que ele vai afundar ou vai boiar? Afunda ou não afunda? Afunda. Vai afundar. Vamos ver? Vamos. Vamos conferir. Um, dois, três e... Já. Não afundou. Não afundou. Quém, 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 quém. Carinha de triste. Carinha de triste. Faz carinha de triste. Ah, tadinho. Não afundou. Ele empolhou. Olha. Não afundou. Perdeu. Mais um ponto que você perde fica para a mamãe. Vamos ver. Não vou colocar tudo não, amiguinhos. Aqui. Esse chaveirinho. Ó. Da mamãe. É, chaveiro da mamãe, né? Mas não é do problema. Não afunda. É. O que você acha? Afunda ou não afunda? Afunda. Afunda. Um, dois, três e... Já afundou na hora? A sua chave não foi. Sim, que está lá embaixo, lá no fundo. Eu quero ter uma. Vamos tirar. Acertou. Mais um ponto para o Natan. Mais um ponto. A minha favorou. Vibra, vibra. Uhul. Mais um aqui para vocês. Deixa eu ver. O penúltimo. Vou colocar esse e mais um só. Tá bom, amiguinhos? É o meu carrinho favorito. Oi? É o meu carrinho favorito. É o teu carrinho favorito? É, gente. Fica bem favorito. Porque ele vai boiar. Porque ele vai boiar? Você acha que ele afunda ou não afunda? Afunda. Afunda? Então vamos botar. Um, dois, três e já. Afundou. Que legal, gente. Ele está feliz. Olha. Lá no fundo, ó. Calma aí. Deixa eu tirar esse. Não, está molhado. Deixa aqui que a mamãe depois vai secar e vai te dar. Bom? Tá. Né, amiguinhos? Estão gostando da brincadeira? Pergunta para os amiguinhos se estão gostando da brincadeira. Estão gostando da brincadeira? Vocês estão gostando muito? Vai deixando bastante like. Vai, Matan. Like, like, like. Pede like. Tá aqui. Ó, vou colocar o último agora. Esse dinossauro. Esse dinossauro. Esse dinossauro. Né? Esse dinossauro. Tudo é seu favorito, né? Afunda ou não afunda? Afunda ou não afunda o dinossauro? Afunda. Um, dois, três e já. Não afundou. Uh, não afundou. Ele está boiando. Perdeu mais um ponto, Natan de Jesus. Olha. Olha o bocão, olha o bocão, olha o bocão. Faz o bocão, Natan. Então, vamos estirar. E chega, né? Já fizemos bastante, né? Né? Não fizemos bastante já? Então, como é que fala para os amiguinhos? Deixa muito like. Deixa muito like. Não se esqueça de se inscrever no canal e... Tchau. Tchau, tchau, amiguinhos. Vai deixando muito like. Não se esqueça de se inscrever. Compartilha com os amiguinhos também, que é muito bom. Tchau. 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 Isso. Tchau.